Abertura 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 Isso é muito estranho Eu estou vendo uma daquelas coisas Que coisas? Sabe quando está muito quente E você olha e vê uma coisa que parece real Mas não está lá de verdade Ah é? Eu também estou vendo Oh Phoebe Olha lá Parece tão real Nossa Eu estou sentindo o cheirinho Dá até para sentir o barco Mas que nojo Eu acho que são reais Eu também acho Corre, corre Isso não é nada bom Isso não é nada bom Isso não é nada bom Ah 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 Agora minha cabeça tá doendo E eu ainda tô com sede Temos que ajudá-los Temos que ajudar Temos que ajudar Eles sabem correr rápido quando querem É, é melhor alcançá-los Temos que ajudar E aí, acharam água? Já chega! Espera! Temos que sair daqui agora! Acertou! Vai começar tudo outra vez E aí, tá!